Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tenho vindo igual ao teu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento diante musical Eu realmente posso argumentar Sendo o seu amor Isso é um mundo muito e natural O que você não sabe nem se é recente É que desafiado nos mandeiro meu coração O fundo da fé nasceu na minha alma e fez Revelou-se um enorme engatilhão Só poderá falar assim O fundo da fé nasceu na minha alma e fez O fundo da fé nasceu na minha alma e fez O fundo da fé nasceu na minha alma e fez O fundo da fé nasceu na minha alma e fez